Nossa, essas compras estão muito pesadas. Troll, que bom que você está aqui. Ora ora, é ó velha, o que você quer? Preciso que você me ajude a carregar essas compras de até em casa. Hum, não sei. Está bem Troll, eu te pago cinco reais, tá bom? Cinco reais? Eu lá tenho cara de otário por acaso? Está bem, dez reais que tal? Nada disso, os serviços do poderoso Troll não valem essa mexeria. Então quinze reais já está bom não é? É ruim, hein? Você é muito pão dura. Já chega Troll, quanto você quer para levar as minhas compras de até em casa? Bem pouquinho, vinte mil reais. Vinte mil reais? Você enlouqueceu Troll? É pegar ou largar viu? Está quase de graça. Eu não tenho vinte mil reais e mesmo se tivesse, não ia te pagar isso para você levar minhas compras de até em casa. Eu divido em duas parcelas, aceito o cartão de crédito, desde que não seja o da Rosia, pois eu já esturei o limite dele quinhentos e noventa e oito vezes. E veja pelo lado bom, você também não vai ficar com dor nas costas. Pois fica mais barato eu ficar com dor nas costas do que pagar vinte mil para um idiota preguiçoso levar as minhas compras de até em casa. E também eu sei muito bem que do jeito que você é fracote não ia conseguir nem carregar por meio metro. Tchauzinho Troll. Mas que vadia mão de vaca? Puta merda. Tchauzinho Troll.